Um carnaval fora de época. O furacão baiano Cláudia Leite levantou o público na praça de eventos em Caraguatatuba. Talento no palco e também nos camarotes. Esta aqui se equilibrou nas cadeiras para não perder nada do show. É verdade, vale a pena. Já tinha pequenininho, não tinha que subir. Para alguns fãs, não basta só assistir. É preciso levar para casa outro tipo de recordação. Vale muito a pena registrar, porque ela é muito boa, ela é demais. Mesmo depois de 40 minutos de show, o público continuava entrando. O que não podia era perder o espetáculo. Cláudia Leite a gente não pode perder, jamais. Porque Cláudia Leite é bom demais e o som vai durar um tempão ainda. E toda essa empolgação é apenas um aquecimento pelo que está por vir. A maratona de shows em Caraguatatuba neste verão vai até o fim de janeiro. Começamos com o show deste dia de janeiro. Só que vai até o fim de janeiro. São 30 shows no total. Esse é o aquecimento. Tem que visitar Caraguatatuba, uma cidade alegre com segurança para todos. A ideia é ascender até o carnaval. Dependemos de parceria, mas até 31 de janeiro vai garantir. Uma energia e tanto devidamente captada pela cantora. Foi maravilhoso. Acho que eu já comecei em 2011 por esse show aqui, pela energia do show de hoje. Com alto astral e com tudo para dar tudo certo na minha vida a partir desse ano. Música Música